Ela gosta dos tria com uma pegada diferente Eu duvido que eu não entro ouvido Com certeza entro na mente Então vem pra cá, nega, duvido Aí meu mano, essa improvisa você sabe Balança a cabeça, minha rima é kamikaze Eu também sou da cantilha, essa é a doutrina Minha geração é região urbana e mafona as assassinas Aí meu mano, que ligação então nem tienta Porque a minha esposa era década de 90 Aí CH, vou proceder, década de 90 O presidente era o FHC Eu não vi, eu sou pretencioso FHC, Fernando Henrique Cardoso Aí parceiro, meu rap na nascente Essa barbinha feita eu chamava Usa até de tapete Aí, e eu tô tranquilim E esse é o tapete, eu fumo ui E dou rolé com o Aladdin Os novinho dão trabalho Mas esse papo de ver tá chato pra caralho Eu sei que eu tô feio, isso é contestável Mas o seu flow tá horrível, tá lamentável Calma aí, meu espiral ali em Marecha Se você é um índio, eu faro a batalha de arco e frecha Pega essa bolsinha e caga no pau Porque agora você volta com suas trouxinhas pra Manaus Tá ligado no terceiro, eu chego pra representar Meu nome é VH, eu vou te esculachar Pode ser no Capubá, ou na LAPA Eu também sou índio, pra ser a Guarani Kaiowá Tá ligado no meu amigo, é assim que a gente rima É desse jeito parceiro na rima, eu faço a fita Tá falando de idade, que papo estronto Na moral, volta pro palégio, garoto novo O estudante deu aula de química e filosofia Agora eu vou te dar uma aula de geografia Isso é Rio de Janeiro, não é Amazônia Tá falando muito do verde, mas tá fumando só com amônia Eu sou todo esculachado, minha barba é feia Mas que se foda parceiro, eu pego a vara e sereia Você esculachou a mulher, isso mostra aqui na pista Que você é um comédia tipo um Bolsonaro, mas um machista Tá ligado? Tem que ter respeito pra lá na menina É por isso que eu chego até a gacha que ele não discrimina Eu te respeito sim, mas a rima tem afinco Você se acha estiloso, mas tá esquisito com esse brinco Eu não vou falar nada, eu não vou ficar de apelação Porque isso aqui é proceder, é fundamento, é improvisação É improvisação sim, verdadeira De quem tá na lava, em Niterói, Manaus ou então na Cantareira Que vença o melhor, porque aquilo vai ter verso operativo Pra essa porra, é sim o meu objetivo Mas eu já sou do avião, eu vou estourar o champanhe Aí, eu vou disputar o HB20 mamãe Muito obrigado pela presença de geral Porque com certeza o rap é espiritual Enquanto eu tiver aqui eu vou rimar pra caralho Você pode até ganhar parceiro, mas tu vai ter trabalho É isso aí, eu faço frio daqui até segunda-feira Meu rap é poesia e literatura Encoxe em mim de novo ou eu te levanto aqui dessa altura Aí meu mano, eu vou falar a verdade Porque eu rodo o rio todo, só portando o Rio Cade Aí sim eu brito com champanhe Eu vou lá na Manaus porque eu vou lá visitar a minha mãe Aí meu mano, é isso aí, eu falo assim Eu gasto a minha mão na hora e eu tô tranquilinho Aí parceiro, eu vou falar se eu te explicar Você que adivinhar e fala pra geral que é a mãe de lá Aí parceiro, eu sou um índio da Oca E a galera aqui presente, mano, presente que é sua derrota Aí parceiro, eu tô na pista Fala que eu sou machista, recitalista, precisando do otorrinolaringologista Aí meu mano, eu vou falar Otorrinolaringologista pra você representar Aí você fala, what the fuck Tu me chamou com o back no improviso, ficou em estado de choque Aí meu mano, eu vou falar, eu tô bolado Porque o Rio de Janeiro, o inferno é secadeado E aí, TNH, chamou, última batalha da semifinal Escolhendo o último representante O Rio de Janeiro para a grande final valendo um HD20 Um oferecimento, Double D E o representante, vem do outro lado da força, MC TH Se vai entender, peraí que eu faço um beat pra você Quem vai fazer é o DJC que tá rodando o disco Muito obrigado a todos e a Cristo Aham, 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 aham Aí, porque aqui só tem MC Sinistro Eu não fui um campeão na batalha, eu só administro Eu não quero de gira e carro, não Eu não fico mudo Se eu ganhar um carro, eu vendo e mando um estúdio Tá ligado, meu parceiro, que o rap é na moral É tipo o Marechal, gravação, o real É pelo rap, é pela minha cidade É pela minha comunidade, é pela minha verdade Aí, mãe, pode ficar orgulhoso do seu filho Passo no seu campeão lá, mas já tô no trilho Eu tô no caminho, espero que o Rio de Janeiro Seja bem representado por mim, meus parceiros Obrigado pela presença de geral Valeu, jurado, o bagulho foi muito espiritual Foi outro nível, eu tô emocionado, nem sei o que dizer Na real, parceiro, eu só tenho a agradecer Eu agradeço a vocês, eu agradeço os meus Não é papo de religião, mas eu vou agradecer a Deus Porque ele existe, eu já fumei aquele Se hoje eu fui campeão, você não foi vontade dele